Eu preguei ultimamente sobre intensidade, é a palavra que talvez reflita o capítulo 6 de Deuteronômio, amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração, de todo entendimento, de toda tua alma, tem que haver intensidade, tem que haver paixão, se os nossos filhos não virem em nós, paixão pelo Senhor e paixão pela igreja, eles não o terão, caminhando hoje na praia eu encontrei um jovem com dois filhos e eu o reconheci, ele casou com uma moça de uma outra igreja e eu disse para ele, ah pastor, você está firme no evangelho e está, mas você mudou de igreja, casou com uma moça, está tudo bem, mas vocês são frequentes à igreja, vocês estão envolvidos na igreja, vocês servem na igreja, sim pastor, eu falei, é a melhor mensagem que você pode deixar para os seus filhos, serem fiéis ao Senhor e servirem. se os nossos filhos não nos virem envolvidos com a igreja, com os ministérios da igreja, com o serviço na igreja, não se iludam, seus filhos não se envolverão. fé e vida em comunidade, servindo, tem que ser um estilo de vida, é isso que a Bíblia apresenta. Você não pode ser um consumidor, isso aqui eu já falo há 20 anos, mas você tem que ser um provedor. Se os seus filhos não o virem envolvidos na igreja, eu louvo a Deus por esses homens. Eu sei que hoje não é a terça-feira, habitual é um sábado, ou seja, é um contraponto na nossa agenda, mas vocês estão aqui. Vocês não sabem a importância. Papai, se você vai para a igreja hoje, a gente não ia para o shopping, a gente não ia brincar aqui em casa, jogar um joguinho aqui, de sei lá, de alguma coisinha simples. sim filho, mas hoje tem reunião dos homens na igreja. Vocês não sabem como isso faz bem para os seus filhos. Irmãos, quando eu falo isso, eu falo do fundo da alma. Na última vez que nós fomos a Israel, nós passamos numa sexta-feira à noite, ou num sábado à noite, eu não lembro, num bairro tradicional dos judeus tradicionais. Aqueles que usam terno preto de a todos, as crianças, e usam também aqui, do lado aqui, onde você tem aqui, essa parte, o cabelo encaracolado. E eles, aparentemente, são ridículos, com aquela aparência mais diferente de tudo. Mas aquilo está tão implícito dentro deles, que lhes traz orgulho e não vergonha. Nós temos que chegar a uma vida com Deus, com Cristo, com a igreja, a tal ponto que os nossos filhos não se sentirem envergonhados a ela pertencer. Eu não vou pregar hoje, quem vai trazer a palavra sobre masculinidade e não machismo, é o reverendo Alexandre Davi, meu amigo, casado com Thelma, pai de João Alexandre, que nos assiste aqui, ali na mídia, e de duas meninas maravilhosas. Com muita alegria, recebamos com a salva de palmas, o reverendo Alexandre. Graças e paz, irmãos. Irmãos, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus e quero agradecer ao conselho da igreja, ao pastor Halley, os pastores, presbíteros, por nos confiar mais uma vez nesse abençoado púlpito. Quero agradecer por esse momento de compartilhar com homens, com irmãos, pais. e como foi bom ouvir essa palavra do nosso colega reverendo Halley, que de fato nós vivenciamos isso na nossa vida como pastor, algumas vezes o coração pesava quando a gente ia para a igreja e a vontade de brincar um pouco com os filhos ou gastar um pouco mais de tempo com eles e às vezes ia com o coração muito dividido, mas ia. Ora, ora por força do ofício, mas ora pensando, né, de que estaria de fato agradando ao Senhor por estar na comunhão dos irmãos. E eu louvo a Deus, porque aquele temor passou e meus filhos servem a Deus. o meu mais velho é mais crente do que o pai. Tem uma devoção pessoal, né, diária, que nos traz um santo orgulho, uma gratidão ao Senhor por isso. As meninas a gente tem que pagar um preço maior. Mas está muito bom, porque está trazendo um grande desafio para mim como pai. A minha filha do meio, o ano passado, quase partiu para a eternidade. E eu agradeço a Deus, porque aqui eu sei que os irmãos oraram por ela, Malu, e ela está bem, louvado seja Deus, está bem. E a partir desse acontecimento na vida dela, mais um passo na minha vida como pai foi dado. Quebrei algumas barreiras, algumas dificuldades que tinha de tratar com ela, coisas que eu achava que não precisava, ora, achava que ela não ia acolher e não tratava. E foi uma lição de Deus na vida dela e foi na minha também. Então, gaste tempo, converse, insista, bata a porta do coração do seu filho e da sua filha. Antes, tarde do que nunca, com certeza você vai ser feliz por isso. Vai ser vitorioso, em nome de Jesus. E eu digo isso porque eu olho para trás e vi que eu não tive esse privilégio com o meu pai. Mas Deus está me dando com os meus filhos. Então, não justifique absolutamente nada, mas seja uma bênção na vida deles. Amém? Nós vamos compartilhar a palavra de Deus e eu gostaria de antes que nós orássemos. Eu gostaria que se orasse por você, essa oração eu vou sugerir. E depois nós vamos fazer uma segunda oração, é no final da palavra. Mas aí eu não vou sugerir, vai ser você e Deus. Você vai dizer aquilo que com certeza teu coração vai sentir. Mas agora eu sugiro, ore por você e diga, Senhor, todos orando. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe neste sábado e eu quero te pedir, fala o meu coração. Nós acabamos de ouvir uma mensagem num vídeo impactante. E eu te peço, Senhor, que tudo que eu tenho ouvido aqui nesta noite, desde que eu aqui cheguei, transforme minha vida. Diga isso a Deus. Diga, fale, Senhor, mais uma vez ao meu coração. Ó Deus, abençoa os teus servos, a mim e aos meus irmãos. E atende esta oração, Senhor, fala ao nosso coração o que tanto precisamos. Ainda que seja algo que já tenhamos ouvido, mas não dado a atenção que deveríamos, ó Senhor, nesta noite. Fala e nos transforma em nome de Jesus. Nós estamos aqui como pais de família, como esposos e precisamos urgentemente ouvir a tua voz para restaurar a nossa masculinidade. E sermos uma benção para o nosso lar. Nós te pedimos isso e já te agradecemos que o Senhor fará em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, mais uma vez. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Vamos ler juntos, irmãos, a partir do verso 11 ao verso 19. Todos juntos, leamos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Pode sentar, meu irmão. Eu gostaria de partilhar com você, nessa noite, nesse texto, o tema A masculinidade verdadeiramente curada. A masculinidade verdadeiramente curada. Sim, meus irmãos, porque os dias que nós estamos vivendo, a masculinidade tem sido doentia. A expressão que o reverendo Halley usou aqui, tem sido confundido com machismo. Mas tem sido confundido também com omissão. Tem sido confundido também, conforme o vídeo que foi passado, com fragilidade. Com transferência. Então, nós precisamos entender que nós precisamos curar esse conceito em nossas vidas, da masculinidade, segundo Deus, segundo a palavra do Senhor, para a nossa vida. E há muito a se dizer a respeito. Porém, eu quero tirar uma lição a respeito desse encontro aqui, curador de Jesus com os dez samaritanos. Por favor, continue com sua Bíblia aberta aí. A gente vai olhando para a palavra. O Antigo Testamento, irmãos, apresenta cerca de cinquenta doenças diferentes, moléstias diferentes, desde a tão conhecida sarna, apoplexia, que era uma espécie de hemorragia cerebral. O Antigo Testamento fala de tísica. Quem lembra o que é tísica? Tísica, que é tísica, tuberculose. O Antigo Testamento fala de gota, que são dores nas juntas. Fala de exatema, manchas cutâneas, peritonite, infecção no abdômen. O Novo Testamento, por sua vez, nomina algumas delas paralisia, hipnopsia, hemorroidas, cegueiras, surdez, doenças mentais e uma enfermidade que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento atestam como uma das piores, uma das que mais estigmatiza, mais marca o ser humano é a doença da lepra, que é justamente a enfermidade desses dez homens aqui. E aí, irmãos, é curioso, porque o tema da cura, da saúde, é um tema muito claro nas Escrituras. Ou seja, é vontade de Deus que o seu povo tenha boa saúde. Esses dias, assistindo Gênesis, né? Eu acho que grande parte aqui assistiu, pelo menos um pouco. Nos faz lembrar que a continuação vem em Êxodo uma das invejas do faraó que passou a perseguir os judeus foi justamente por causa da excelente saúde que o povo judeu tinha. O povo judeu era superior aos egípcios na sua saúde. Era vontade de Deus. Era vontade do Senhor. Por exemplo, os conselhos de Moisés, até hoje, são estudados nas universidades. Você sabia disso? Até hoje, princípios ensinados no Pentateuco. A medicina estuda. E olhando para Jesus, a gente vê que o aspecto curador, o aspecto talmatúrgico de Cristo, se vê o tempo inteiro. O Senhor Jesus curando todo tipo de enfermidades. Ele encarava as doenças de frente, realizando seus sinais, suas maravilhas e especialmente para leprosos. Então, Jesus Cristo mostrou que sua vontade era, de fato, trazer saúde. O texto que nos apresenta aqui, nos fala de dez homens leprosos, homens que estavam vivendo uma vida isolada. O leproso não podia viver mais em família, não podia mais viver em sociedade. Meus irmãos, dá para a gente imaginar que tortura de vida é essa? A gente que passou aí esse tempo da pandemia, um tempo enclausurado, um tempo dentro de casa. Mas imagine o contrário, você não poder mais ter os seus ao lado, junto. Pense o inverso. Porque esse tempo, eu pude ver quanta coisa importante que eu deveria ter vivido mais com minha família, com minha esposa, com os meus filhos. Mas o contrário, irmãos, eu acho que é o pior. E é justamente o que esses homens viviam. Isolados da família, isolados da sociedade. E aí, irmãos, nós vemos claramente aqui que Jesus tem compaixão deles. Olhe comigo aí em sua Bíblia, diz o texto que Jesus estava de passagem. E aí é interessante isso, né? Alguns colegas pastores sempre dizem isso. Olha como a gente precisa aproveitar quando o Senhor está passando. Ou seja, quando o Senhor está falando. Quando o Senhor está ali. E a gente não pode perder as oportunidades. Jesus estava de passagem, mais uma vez. E ao entrar na aldeia, os dez homens saíram ao seu encontro. Você sabe que os homens não podiam fazer isso. Não podiam se aproximar de alguém que era são. Não tinham direito. E quando se aproximava, não podia ser menos de cem passos. E tinha que gritar. Amei, amei. Impuro, impuro. Para que a pessoa sadia se afastasse. Aqueles homens, ao contrário, quebram um pouco essa norma. E segundo o escritor Lucas, que curiosamente era um médico. Ele registra isso. Que aqueles homens saíram ao encontro de Jesus. E gritaram. Mestre, compadece-te de nós. Eu acho curioso aqui que aqueles homens, eles não pediram especificamente o que eles mais queriam. O que é que eles mais queriam, irmãos? A cura física. Se libertar da lepra. Mas veja a expressão que eles usam aqui para Jesus. Mestre, compadece-te. Meus irmãos, eu arrisco dizer que o que estava por trás desse pedido aqui era o seguinte. Senhor, faz alguma coisa. Porque o que vier de ti, vai nos abençoar. Talvez alguns estivessem ali com fome. Então o Senhor poderia, como multiplicou pães e peixes, o Senhor poderia saciar a fome deles. Quem sabe? Mas o Senhor sabe exatamente o que eles precisavam. Mas esse pedido para mim foi marcante. Compadece. Senhor, tem misericórdia. Tem compaixão. Faz alguma coisa. E aí, nos diz o texto que Jesus, ao vê-los, disse-lhe, e de mostrar-vos aos sacerdotes. Que palavra, para mim, na primeira vez que eu li esse texto, estranha. Soou estranho. E de mostrar-vos aos sacerdotes. Primeiro, eu acho interessante que o Senhor Jesus não ignora o pedido daqueles homens. não faz vistas grossas, como a gente usa na nossa linguagem. Mas o Senhor tem compaixão deles, de fato. Mas olha que palavra é essa aí. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Será que aqueles homens já tinham ido alguma vez se mostrar aos sacerdotes? Com certeza. Anualmente. No mínimo, anualmente. O leproso ia ao sacerdote. O sacerdote exercia um papel também de médico. As curas haviam médicos. Contudo, não com a capacidade que nós vemos hoje, naturalmente. Mas o sacerdote, ele tinha autoridade para dizer se o leproso estava curado ou não. Existia no templo, um local chamado Pátio das Mulheres. E lá no canto do Pátio das Mulheres, existia uma sala chamada Sala de Leprosos. Os leprosos só podiam entrar naquele lugar e só quem podia se aproximar daquele lugar era o sacerdote. O sacerdote examinava. E se, de fato, o leproso estivesse curado, como está registrado aqui no capítulo 5, na cura que Jesus realizou em outro leproso, Jesus disse para aquele leproso, vai e oferece o sacrifício. Aí o leproso, quando ele era pobre, ele tinha que trazer três pássaros. Quando ele tinha mais dinheiro, ele levava cordeiros. O sacerdote oferecia aquele sacrifício, pegava o sangue com sua própria mão, aproximava-se da sala de leprosos, ordenava-se que o leproso colocasse apenas a cabeça. E aí ele, com aquele sangue, tocava a orelha, tocava o polegar, tocava os pés. Oferecia o sacrifício e aquele leproso, então, estava apto para voltar para casa, para voltar para a sociedade. Feliz. Mas aí vamos pensar, será que aqueles dez homens já não tinham feito isso antes? Sim ou não? Com certeza. Com certeza já devem ter ido ao sacerdote na esperança de voltar à vida. na esperança de reencontrar a sua família, esposa, filhos. Você já pensou que é você não poder, o leproso não poder aproximar-se de quem ama, de quem amava? Eu me lembro da história de Namã, está lá em 2 Reis, capítulo 5. Aquele homem era um comandante. Era tão bom que os seus subordinados o chamavam de pai. Mas imagino eu, quando ele chegava em casa, tirava aquela capa, tirava aquelas suas medalhas de um grande conquistador. E era leproso, da cabeça aos pés. Que tristeza. De poder encostar o rosto, assim, na esposa e não sentir nada. De ter a mão da filha, do filho, passando assim e ele não sentia absolutamente nada. Que coisa triste. Aqueles homens, então, recebem essa ordem de Jesus. Ide aos sacerdotes. E diz o texto que eles foram. Eles foram. Diz assim, no verso 16. Ide e mostrava os sacerdotes. Olha aí na sua Bíblia. Aconteceu que indo eles foram. Purificados. Eu confesso aos irmãos que, quando eu comecei a ler esse texto. Tempos atrás. Eu fiquei pensando assim. Se eu fosse aqueles homens, talvez, eu cruzasse os braços e dissesse assim. Ué. Cadê o poder do Senhor? A fama que nós escutamos aqui. Que o Senhor curou todo tipo de enfermidades, até ressuscitou os mortos. Que história é essa de voltar para sacerdote? Eu já fui tantas vezes. Talvez eu imaginasse que eu ficasse de braços cruzados esperando. Cadê? Cadê a cura? Cadê a benção? Estou esperando. Eu fiquei imaginando. Como se eu colocasse o Senhor à prova e dissesse assim. Cadê? Cadê? Eu já fui tantas vezes aos sacerdotes. Parafraseando o reverendo Hallen. Eu já fui tantas vezes à igreja. Já escutei tanto sermão. Já frequentei tanto culto. Já participei de tanta reunião. De tanta oração. Né? Já tenho uma cadeira lá com minha marca quando eu sento. Os irmãos já sabem o lugarzinho que eu gosto de sentar. Já fui tanto. Quem sabe na cabeça daqueles leprosos, né? Eu já fui tanto. Olha aí. Mais uma vez. Vá para o sacerdote. Quem imaginando é como a gente dizer assim. Vamos para a igreja? Vamos. De novo, né? É o jeito. Mas eles foram. E diz o texto. Enquanto iam. Olha o texto. Indo eles. Foram purificados. Eu queria substituir essa expressão aqui. Indo eles. Vamos botar outra palavra aqui. Vão os sacerdotes. Então. Diga aí uma palavra. Essa expressão. Indo eles. Queria uma palavra mais forte. Obedecendo. Obedecendo. Com certeza há muitos sinônimos. Mas vamos entender isso. Enquanto obedeciam. Foram purificados. Vamos repetir. Enquanto obedeciam. Foram purificados. Obedecer é melhor do que? Oferecer sacrifícios. Diz o Senhor. Por boca do profeta Samuel. Foram purificados. Enquanto obedeciam. Talvez sem entender. Mais uma vez. Os sacerdotes. Eu pensei. Como Naman imaginou a respeito de Eliseu. Eu pensei que o Senhor ia estender a mão. Ia descer fogo do céu. Para purificar a minha carne. Eu pensei que as luzes iam brilhar. Nada disso. Não é do nosso jeito. É do jeito do Senhor. É como se ele dissesse. Continuem para a igreja. Vá. Continuem para o sacerdote. Ou seja. Continuindo. Congregar. Continuindo. Buscar o Senhor com os irmãos. Enquanto iam foram purificados. Meus irmãos. Vale a pena obedecer. Vamos dizer todos. Vale a pena obedecer. E aí eu quero partir para o meu tema. Essa introdução foi para dizer o seguinte. Olha. O Senhor Jesus. Ele veio para curar. Ele veio para sarar. No Antigo Testamento o Senhor é chamado Deus Rafa. O Deus que cura. Jesus Cristo mostrou claramente que o seu ministério. Embora ele tenha ocupado apenas de 15 a 20% do que Jesus fez aqui. Com sinais e maravilhas e curas. Mas ele curou. Os 80% de Jesus foi ministrar. As boas novas da salvação. Mas esses 15, 20% marcaram a todos. Mostraram que Jesus realmente veio para curar. E aí eu gostaria de entender o seguinte nessa noite. Apenas um voltou para Jesus. Mas quantos foram curados? Dez. Qual a estatística aí? 10%. 10 homens foram curados. Todos foram curados. Melhor dizendo. Todos foram curados. Mas só um foi curado verdadeiramente. E é isso que eu queria pegar o meu coração, o seu coração nessa noite. Apenas um foi curado verdadeiramente. Apenas um. E aí eu gostaria de entender aqui. Diz o texto. Olhe comigo mais uma vez. 1 dos 10. Verso 15. 1 dos 10. Vendo que fora curado. Voltou. Ora, ele tinha que ir para o sacerdote. Ir para o sacerdote era lei. Apenas o sacerdote ia dizer. Está curado. Não está curado. Volta para casa. Não volta para casa. Mas olha bem. Ele voltou. E eu entendo aqui que é como se ele dissesse. Ora. Tudo o mais fica para depois. O que eu preciso agora é voltar. E olhar de novo para aquele homem. Olhar de novo para ele. E me prostrar. Diz o texto. Olhe comigo. Voltou dando glória. Olhe aí no seu texto. Dando glória a Deus. De forma acanhada. Com voz baixa. Não? Ué. Aqui está diferente então. Como é que diz o texto? Dando glória a Deus. Em alta voz. Meus irmãos. Quando se dá aquela gargalhada. Ou quando se dá um grito. É uma emoção. Indescritível. Com as cores de Deus não é diferente não. Às vezes eu fico me perguntando. Como é que a gente pode se emocionar tanto com Náutico Esporte Santa Cruz. Ou qualquer outro. E tem gente que se inflama. E com as cores de Deus é aquele negócio acanhado. Canta que parece que está com medo de que alguém ouça a sua voz. É verdade. Até se quebranta. Se chora. Se enraivece. Eu perdi um vizinho. Eu morava em Caruaru. Aquela fatídica copa que Zico perdeu o pênalti. Acho que 86. Se não me engano. Camarada teve um infarto. E foi. Ah se a gente tivesse infarto com as cores de Deus. Como John Wesley disse certa vez. Nós precisamos ser. Fanáticos. Pela palavra de Deus. Aquele homem voltou dando glória a Deus em alta voz. Olha o verso 16. O prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Agradecendo-lhe. Veja bem. O texto diz. E este era. Samaritano. Por que está essa observação aí meus irmãos? Porque um samaritano jamais iria se prostrar diante de um judeu. Sim ou não? Seu inimigo. Inimigos ferrenhos. Veja um samaritano da glória a Deus. Naturalmente ele cria no único Deus. O Deus de Moisés. O samaritano só acreditava no Pentateuco. Você sabe disso, né? O restante da Bíblia para o samaritano não existia. O samaritano realmente era inimigo do judeu. Mas olha, o que é que ele faz? Ele se prostra. Ele se ajoelha aos pés do judeu Jesus. Ele quebra preconceitos. Barreiras. Essa é a obra do Espírito. É uma obra completa. Louvado seja o Senhor. O que eu quero dizer nessa noite? Aquele homem foi curado verdadeiramente. Porque ele foi curado no seu caráter. Você pode dizer comigo? Curado no seu caráter. E eu vou dizer por quê. Porque existe uma doença pior do que a lepra. Do que qualquer outra. A doença aqui é lepra. Que está no texto. Mas qualquer outra enfermidade. Ainda há pouco estávamos falando sobre câncer. Que tem vitimado tanta gente. Mas outros têm sido vitoriosos. Louvado seja Deus. Mas há uma enfermidade muito pior. Uma patologia muito mais séria do que qualquer uma dessas conhecidas. Sabe qual é? A ingratidão. Sem dúvida é um pecado. Não sei quem disse aí. Sem dúvida é um pecado. Existe uma doença pior do que qualquer outra. Chama-se ingratidão. Ingratidão. O texto diz, irmãos, que dez foram curados. Mas quantos voltaram? Um. Um comentarista disse que possivelmente se a gratidão não é expressa ou expressada imediatamente. Não vai ser mais. Não vai ser mais. Aquele homem deixa para depois o cerimonial. O cerimonialismo. Até mesmo o cumprimento da lei, que era ir para o sacerdote. Ele deixa para depois. Porque no seu coração estava repleto de gratidão. Quem aqui? Vou fazer uma pergunta retórica. Mas quem aqui já foi vítima de ingratidão? Gostou? É um sentimento agradável? É um sentimento odioso. É ou não é? Você quer sumir? Ou às vezes quer sumir com a pessoa? É ou não é? Ingratidão, irmãos. Não é sem motivo que o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo e diz em tudo dai graças. O que é tudo? Tudo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está lá em 1 Tessalos 105, 18. Em tudo dai graças. Em tudo. E o que dizer de uma cura fabulosa como essa? Isso não foi simplesmente a porta da esperança que abriu não. Não tem expressão para dimensionar isso aqui. Pois bem, os nove não apareceram. Aquele voltou por quê? Porque o seu coração estava repleto de gratidão a Deus. Voltou dando glória a Deus. Prostrou-se com o rosto em terra. Não sei se você já experimentou você orar assim, rosto em terra. Uma profunda humilhação. Alguma coisa que vai além da expressão física. Realmente é uma humilhação. Mas é um reconhecimento de gratidão com o rosto em terra. Aos pés de Jesus. Agradecendo-lhe. E este era samaritano. Meus irmãos, este homem foi curado no seu caráter. Seu coração brota de gratidão. E isso realmente agrada a Deus. Ao mesmo tempo que a ingratidão desagrada profundamente a Deus. Olha o texto comigo. Mais uma vez. Então Jesus lhe perguntou. Verso 17. Leia comigo. Não eram dez os que foram curados. Onde estão? Os nove. Meus irmãos. O próprio Senhor denunciou. Cadê os outros? Ué. Então em outras palavras. O Senhor Jesus esperava que. Todos. Estivessem ali. E vamos ser honestos. Jesus Cristo era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Como homem. Ele dizer. Mas os meus. Sangue no meu sangue. Judeus como eu. Meus compatriotas. Onde estão os nove? Olha o texto. Não houve porventura quem voltasse para dar a glória a Deus. Se não este. Estrangeiro. Olha que coisa curiosa. De quem menos se esperava. Veio aquilo que agrada a Deus. Olha que lição para mim e para você. E as vezes nós julgamos tanto né. Precipitadamente. Erroneamente. Julgamos tanto. De quem menos se esperava. Veio. Brotou aquilo que agrada a Deus. Cadê os nove? Está claro aqui. Que o Senhor Jesus. Esperava. Desejava. Queria. Que todos. Voltassem. Para agradecer. Todos voltassem para estar ali junto dele. Glorificando o Pai. Meus irmãos. Ingratidão. É uma distorção do caráter. É uma distorção do caráter de um crente. Especialmente. Nós fomos criados em Cristo Jesus. Para sermos gratos. Por tudo. Nós fomos criados em Cristo Jesus. Para viver uma vida de agradecimento. Apóstolo Paulo diz. Sede agradecidos. E eu e você como homens. Sofremos essa tentação. De reclamar. De nos queixarmos. De nos emburrar. Porque as coisas não acontecem como a gente quer. Muitas vezes. Nós somos em Cristo Jesus. Recriados. Para viver uma vida de gratidão. Para viver uma vida aos pés dele. Constantemente. Inclusive agradecendo pelas coisas que nós não entendemos. Inclusive agradecendo pelas coisas que nós não controlamos. Inclusive agradecendo pela dor. Porque em todas essas coisas. O Senhor tem propósitos em nossas vidas. Em todo não. Em todo espere. O Senhor tem caminhos. Como diz o profeta Jeremias. Mais altos. Do que os nossos caminhos. Aquele homem realmente agradou ao Senhor. Ele foi curado. Verdadeiramente. Porque foi curado no seu caráter. E aí eu preciso perguntar. Você tem sido um homem agradecido? A sua boca tem expressado gratidão a Deus constantemente? Suas atitudes tem refletido gratidão? Com facilidade você agradece? Ou tem muita dificuldade em dizer obrigado? Obrigado pelas coisas mais bobas que se parecem. Uma porta que é aberta. Mas também uma porta que é fechada. Esses dias eu estava ouvindo novamente o pastor Josué Rodrigues. Um cantor, um adorador de primeira. E ele dizia. Portas fechadas são iguais às abertas. Se fechadas ou abertas por Deus. São iguais. Você consegue? Tem conseguido agradecer a Deus? Pelas portas fechadas? Pelo não? Pelo espere? Meus irmãos. Esse homem é uma grande lição para nós aqui. De um homem que foi restaurado. A sua masculinidade. Ele vence, sabe, esse preconceito tão grande entre judeus e samaritanos. Ele vence com certeza as lutas do seu próprio coração. Porque ele, mas, 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 eu me ajoelhar diante de... Ele quebra essas barreiras porque o seu caráter é atingido. É assim que o senhor faz num coração quebrantado. É assim que o senhor faz num homem que se coloca nas mãos de Deus. Existe gratidão. Faça um exercício simples aí. A quem é que você está devendo gratidão? Estou nem falando de Deus, não, viu? Lembre de alguém. A quem é que você está precisando agradecer? Em primeiro lugar, vamos ser honestos. A esposa. Você sabe quais os motivos. Aos filhos. Aos parentes. A algum. Mas também a um vizinho. A um colega de trabalho. Ou não. Não colega. Quem sabe. Gratidão, irmãos. É a cura no caráter. Em nome de Jesus. Mas olha, em segundo e último lugar, aquele homem foi verdadeiramente curado, não apenas no seu caráter, mas diz o versículo 19, que aquele homem foi curado na sua alma. Diga-lhe, foi curado na sua alma. Vamos reler o verso 19 todos. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos. A tua fé te salvou. Embora essa palavra tenha o mesmo significado, te curou. A mesma expressão é usada aí. Mas nós sabemos que o Senhor está se referindo aqui a uma benção a mais do que a cura física. Ele está falando além. Ele está falando da salvação. Ele está falando da cura da alma. A gente tem que lembrar da expressão do apóstolo Paulo, quando ele fala da nova vida, ele fala da ressurreição, lá em 1 Coríntios, capítulo 15. E aí ele diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis, os homens. A nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Aquele homem, irmãos, voltou dando glória a Deus, porque a sua cura não foi apenas na sua carne, mas foi na sua alma. E curiosamente, apenas ele recebeu essa palavra de Jesus. E os nove perderam. Perderam o melhor. Perderam o melhor. Meus irmãos, a lepra reunia todos num grupo só. Judeus, estrangeiros, homens, mulheres, pobres, ricos. Não tinha diferença. A enfermidade faz isso. Todo tipo de homem, raça, classe, sociedade debaixo da enfermidade. Porém, irmãos, a diferença está no novo nascimento em Cristo Jesus. Da nova vida. E com certeza, todos os milagres que Jesus exercia, era para trazer a lição maior. Está lá o cego de Jericó, recebe a bênção do Senhor e imediatamente sai caminho afora, atrás de Jesus. Está lá, né, Zaqueu, e o Senhor diz, desce depressa porque convém hoje repousar em tua casa. Houve salvação nessas vidas e eles passaram a seguir a Jesus. Lá no tanque de Betesda, aquele paralítico, né, que não conseguia descer no tanque, não tinha quem o colocasse. Jesus o abençoa, ele é curado, leva sua maca, sua cama, sai, né, é censurado pelos fariseus. E ele diz assim, não, mas o homem que me curou mandou eu levar a minha cama. E ele vai. Horas depois, Jesus encontra ele na porta do templo. E aí o Senhor Jesus disse, olha, cuidado, cuidado, não volte a pecar, para que não te aconteça coisa pior. A vida com Deus é uma vida transformada, é uma vida séria. É uma vida modificada no físico, claro, na vida material. A nossa vida tem outro sentido, uma caminhada. Mas acima de tudo, acima de tudo, a nossa vida com Cristo é a vida que começa aqui para a eternidade. Nosso alvo de vida e por que nossa masculinidade precisa ser restaurada, irmãos? Porque nós fomos tocados para a vida eterna. Nós somos chamados não para aqui, aqui é passageiro. A nossa verdadeira casa é no novo céus e na nova terra onde habita a justiça. Estamos aguardando o encontro com o Senhor e aguardando a sua volta para viver assim. Nós vemos então, irmãos, eu queria finalizar dizendo o seguinte. Jesus, ele nos ensina a buscarmos a cura física, sem dúvida. Ninguém deve se entregar, ninguém deve cruzar os braços. Nós devemos pedir ao Senhor, nós devemos lutar com as nossas forças, buscar tudo que for possível no Senhor para a cura que precisamos. Inclusive porque há cura física que, de fato, irmãos, Deus usa médicos e às vezes não usa médicos. Usa medicação, às vezes não usa medicação. Não é verdade? A minha mãe foi curada de um câncer sem pedir. Ela não pediu. E simplesmente sumiu. Aí ela contraiu a artrite e artrose. E desde então ela pede a Deus e Deus não curou. Então é o Senhor que faz. É o Senhor que faz. Então nós precisamos confiar. Ele sabe o porquê e o praquê. Ele responde no tempo certo. A sua vontade, diz o apóstolo Paulo, é boa, agradável e perfeita. Nós precisamos pedir e confiar no Senhor. John Wesley disse, os milagres desapareceram paulatinamente porque a igreja foi infectada por falta de fé. Foi infectada por corrupção na sua fé e na sua moral. Calvino diz, os milagres extraordinários podem voltar a ocorrer se houver uma postura humana correta. Calvino, viu? Então nós precisamos buscar a cura física, sem sombra de dúvida, irmãos. O Senhor veio para isso também. Mas acima de tudo, irmãos, nós precisamos pedir a Deus a cura que tanto precisamos. É a mudança do nosso caráter. A nossa maneira de tratar o próximo. A nossa maneira de responder a vida. Nossas ações homens e reações e combater a omissão. Combater a omissão, irmãos. O Senhor elogiou aquele homem. O Senhor ressaltou a atitude daquele homem que voltou dando glória a Deus. Em alta voz. E se prostrou. E deu um exemplo. Então o Senhor nos chama a ter uma vida de gratidão. Uma vida que seja como em alta voz. Ou seja, demonstrável. Sua esposa, seus filhos, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos e até os inimigos. Possam olhar para você. E reconhecer a mão de Deus. Reconhecer as bênçãos do Senhor. Poder enxergar o próprio Deus. É assim que Jesus ensina o Sermão do Monte. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mas acima de tudo. E aí eu pergunto aqui. Eu não conheço teu coração. Algo que vai muito além. De que palavras de gratidão e até atitudes de gratidão. Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador. Você tem segurança da sua salvação. Você tem convicção da sua vida eterna. Estou dizendo isto porque eu não conheço teu coração. O Senhor conhece. A salvação é o bem mais precioso. Incomparável. Mateus 16. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. E perder a sua alma. Aquele homem foi curado na sua alma. Ele ouviu de Jesus. Levanta-te e vai. A tua fé. Te salvou. Eu quero arriscar a dizer. Não seja amigo do Evangelho. Não esteja aqui simplesmente porque tem que estar. Como o marido. Não esteja aqui porque você quer agradar a sua esposa. Ótimo agradar a esposa. Mas vá além. Sua vida. Seu coração. Sua salvação. A vida eterna é o bem mais precioso. E a verdadeira masculinidade passa por isso. Ser tocado no caráter. E ser tocado na alma. Em nome de Jesus. Que Ele te abençoe. Faça uma oração mais. Fale com Deus. Feche seus olhos. Você ouviu a palavra de Deus. Você a entendeu. O que é preciso dizer ao Senhor agora? O que você vai dizer ao Senhor nesse momento? O que você vai dizer ao Senhor nesse momento? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Por aquilo que o Senhor reservou para o meu coração, para o nosso coração nesta noite. E nesse momento eu quero te pedir, ó Deus, ouve, atende a oração desse teu filho, aqui presente. De alguém que está em casa, orando igualmente. Senhor, atende. Estende tuas mãos e cura verdadeiramente esse teu filho. Tu sondas e conhece cada coração. E eu te peço, ó Deus, atende agora a este pedido. Atende a esta necessidade. Faz desse meu irmão um homem curado verdadeiramente. Ó Deus, derrama no nosso coração abundante gratidão. Gratidão ao Senhor. E gratidão a todos. Faz-nos, ó Deus, assim, como este samaritano. Derrama no coração de quem precisa nesse momento também a cura da sua alma. Se por acaso há alguém aqui, Senhor, entre nós, que não tem ainda o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ó Pai, derrama agora o perdão e derrama a salvação em nome de Jesus. Derrama o arrependimento, Senhor, para que reconheça que o Senhor morreu pelos nossos, pelos seus pecados. e que a salvação só há em Cristo Jesus, somente um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Faz isso. Só Tu sabes. Quem precisa, eu te peço, derrama a fé salvadora agora, Senhor. Para a Tua glória e para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nos abençoe. Convido os amados irmãos a se colocarem em pé para cantarmos mais. E há um refrão que diz assim. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia. Nova manhã. Cante conosco. A mesma casa tem Portas abertas Tem suas certas Amigos e Mas nunca é tarde. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão Há novo dia. Nova manhã. A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãos Vou acelerar só um pouquinho o andamento, tá? Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo De coração lá no fundo eu não entendi Tudo que fiz Tudo que fiz O que ele quis Meus braços abertos Todos ficaram E ainda estão assim E vão continuar Até um dia Vendo regressar Posso pensar Posso pensar Posso pensar Posso pensar No que o mundo lhe tem preparado Sem provações O que o mundo lhe tem passado E tudo o porquê É